Olá, quarto ano! E aí? Vamos falar de cultura. Como é bom falar de cultura, né? Nós temos um encontro de culturas muito grande no Brasil. Temos cultura de todas as formas. E aqui na nossa região não é diferente. Então vamos lá, vamos iniciar o encontro de culturas. Que coisa boa! Aqui em Pernambuco temos muitos encontros de culturas. Vimos nas aulas anteriores que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos, que para cá eles migraram de diferentes épocas. Os imigrantes europeus, asiáticos, eles chegaram aqui no século XIX e XX. E esses grupos, eles formaram o povo brasileiro. Cada grupo tem sua maneira de falar, de pensar, de se vestir, de comer, de fazer música, de construir suas casas. Enfim, de viver. E isso traz para nós cultura. Isso dá-se o nome de cultura. Cada coisa que ele traz para a gente, a gente aprende, adquire e vai deixando essa cultura para nós. E aí eu trouxe para vocês uma representação da nossa cultura também. O cotidiano do nordestino, retratado em bonecos de barro, a riqueza de detalhes, faz você viajar até aquele lugar. Verdadeiros mestres na arte do barro, são capazes de expressar cada sentimento em sua obra. Manifesto cultural, lá da cidade de Caruaru, Pernambuco. Olha que coisa mais linda. Eles fazem os bonecos de barro, fazem várias histórias. Se você for pesquisar, for olhar, você vai ver várias coisas lindas que eles nos trazem. A população brasileira, ela tem sua origem nos diversos povos indígenas, nos portugueses, nos africanos, em diferentes partes da África. A essa mistura de etnia, juntaram-se mais tarde imigrantes de outras partes da Europa, da Ásia e da América, como haitianos, peruanos e bolivianos, dando origem ao atual povo brasileiro e à cultura brasileira. A mixigenação no Brasil foi intensa. Mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Observe aí. Essa fotografia, essa imagem, são crianças brasileiras. Então, tem crianças aí de todas as raças. Por quê? Porque no Brasil não é só uma raça. Nós não temos só uma etnia. Temos várias, porque somos de todas as raças, de todas as cores. Não somos só brancos ou negros. Somos várias cores. Somos mestiços. Então, vamos respeitar as diferenças. Pessoas de várias origens contribuíram para enriquecer o idioma, a religião, as artes plásticas, a música, o teatro, a literatura, a alimentação, nosso investimento, arquitetura e vários aspectos da nossa cultura. As línguas indígenas, assim como algumas africanas, também influenciaram o nosso português falado. Nós não falamos o português lá de Portugal. Nós falamos o nosso. Se nós for para São Paulo, eles falam de uma forma. Se nós for lá para o Maranhão, eles falam de outro jeito. Eles não falam igual a gente falar aqui em Pernambuco. Então, a gente tem que prestar bem atenção, porque a nossa língua, a nossa influência é enorme. Então, enriquecendo nosso vocabulário com nomes de pessoas, como, por exemplo, Iara, Moacir, Cauã, Jandira, de lugares Curitiba, Maceió, Goiás, de frutas e plantas, Jabuticaba, Guaraná, Babassu, Amendoim e várias outras coisas. Até o Tecilos, o Tecilos doméstico e outras coisas. Tudo isso teve uma grande influência da língua indígena. Então, todo o nosso idioma teve várias influências. Não só indígenas, mas também de outras línguas. Foram muitas também as contribuições trazidas pelos africanos para a cultura brasileira. Inúmeras técnicas, vários produtos, o Tecilos. Também as construções, gente. Eles vieram no período da colônia, da colonização. Então, quando eles vieram, eles trouxeram para o Brasil muitos conhecimentos. Eles vieram como escravos e eles erguiam as edificações. E essas heranças ficaram para nós. Eles mostraram às pessoas as técnicas que eles tinham. E aí também com eles veio rituais religiosos, veio também a alimentação, os costumes das alimentações deles. E também as danças, como por exemplo, o Maracatu. É uma dança deles. Então, vários lugares. Aqui na Zona da Mata, temos esse aí, que é o Maracatu. Maracatu, que é na segunda-feira do dia 24, criado em 1990 pelo mestre Manuel Salustiano Soares. O evento faz parte do Carnaval Pernambucano. Então, essa parte do Maracatu, desse encontro do Maracatu, foi feita essa aliança e esse encontro. Então, todo ano no Carnaval, no domingo, na terça-feira e na quarta-feira, eles se reúnem em Olinda, na Zona da Mata, é no dia 23. Então, eles têm esses dias marcados para esse encontro. Então, veio de onde? Dos africanos. Outros povos, novas heranças. Então, nós não só tivemos a herança dos africanos e dos indígenas. Tivemos também heranças de outros povos. Vamos conhecer um pouco mais. Os imigrantes europeus e asiáticos também contribuíram para enriquecer nossa cultura. Os japoneses trouxeram para cá técnicas agrícolas. Eles cultivavam hidropônicos, que foram responsáveis pela introdução e pelo desenvolvimento de frutas, como a maçã, o fuji, o kaki e a mexerica, o pocã. Isso sem mencionar as histórias em quadrinhos, como os mangás, que os jovens hoje, principalmente hoje, quando a gente era mais novos, a gente assistia algumas coisas japonesas, mas a gente nem falava que era mangás. A gente utilizava outros nomes. Hoje, os adolescentes e as crianças já se referem a esses quadrinhos, a essas histórias, a esses filmes, como mangás, que é tão admirado pelos brasileiros, pelos jovens, pelos adolescentes e até pelos, mais ou menos assim como eu, não tão jovens da minha idade. Os italianos também trouxeram influências, os hábitos e alimentos dos brasileiros, especialmente como a pizza, o macarrão. Quem não gosta de pizza ou de macarrão? É a influência dos italianos. Quanta coisa, né, gente, que a gente herdou. Olha aí, um dos exemplos do mangá. Esse daí, essa imagem aí desse mangá, é muito importante, né, porque ele fez muito sucesso. Tanto, antes de ser terminado, já fizeram um filme. Quem assiste mangá, quem lê mangá, sabe muito, conhece muito bem essa história, tá certo? O termo mangá é usado para designar as histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês. Também estamos observando aí um vinhedo do mundo, na vinícola del Pison, em Beito Gonçalves. Então, também foi uma herança que nós recebemos, um dos costumes italianos. Nas cidades grandes e médias do sul e do sudeste do Brasil, a presença de imigrantes do país vizinho tem aumentado nos últimos anos. A cada vez mais os bolivianos, peruanos, paraguaios vêm para o nosso Brasil e ele tem nos deixado também sua cultura, suas heranças, seus costumes. Também recebemos os haitianos, que vêm para cá, os gongoleses e os angolanos, que vêm da África. Eles vêm e trazem para nós também seus conhecimentos, suas culturas. E eles vêm à procura de quê? De trabalho, de uma vida melhor, de uma segurança para ele e para a família deles. Fugindo, às vezes, da guerra, da fome. E chega aqui, às vezes, eles têm qualificações, às vezes, médicos, às vezes, dentistas, engenheiros. E aqui, eles acham um respeito, ele encontra respeito, que lá fora, talvez, eles não tenham encontrado. Então, vamos também dar atenção a eles, que eles trazem também essas qualificações. Tem aqueles com mais qualificação e tem aqueles menos qualificados, que também se inserem em outros meios, em outros trabalhos. Em pouco tempo, a produção cafeíra também, do estado de São Paulo, ela atraiu muitos trabalhadores de outras regiões para vir para o Brasil, para Minas, para o Paraná e Espírito Santo. Então, vem muita gente de fora, para o Brasil, e acaba deixando suas culturas, trazendo para nós também esses ensinamentos. E nas fazendas de café lá no passado, no início, os negros escravizados, muitos deles foram trazidos das regiões das Minas, que já não produzia tanto ouro para trabalhar como escravos. E, a partir de 1850, a mão de obra escravizada foi, aos poucos, sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. E aí, foi quando eles chegaram ao Brasil e foram nos deixando tanta cultura, foram trazendo tanta cultura para nós. Então, faz tanto tempo que eles começaram a chegar, que a gente nem percebeu. Primeiro, começaram a vir como escravos, foram trazidos como escravos. Depois, eles começaram a vir por conta própria. Então, começaram a ser remunerados e começaram a trabalhar. Então, quantas pessoas, quantas culturas, quanta gente nos deixou conhecimento. E aí, foi a mixigenação. Então, somos uma grande raça, uma grande mistura. Então, beijos e até a próxima aula, minha gente.